Oi professora, eu tinha que sair porque eu fui falar com você, aí assim o meu áudio aqui tava travando, não tava querendo eu colocar pra ele dar o áudio. Tia! Olha só, vamos deixar agora quem me copiou copiar concentrado? Tia! Tia, você que acabaram de copiar. A dúvida é que eu tava... Eu já acabei. Eu já acabei. Olha só, Vivi Valdi, só pode deixar de me perguntar antes de falar. Se você pesquisa, se você quiser responder essas questões, aí deixa de baixo pra casa. É pra você responder agora a atividade de aula. Para casa, para casa. Tá, mas aí não tem as páginas pra qual a gente pesquisar. As mesmas páginas, meu amor. As mesmas páginas. Tia, essas duas páginas, esses dois deveres é pra casa, né? Ou é pra aula agora? Olha só, gente. O que tá escrito para a aula é para a aula. Do um até o cinco. Aí vem depois atividades para casa. Olha aí, ó. Licença, Tia Mila. Desculpa te interromper. Mas eu vou ir no banheiro. Se você falar alguma coisa comigo, eu tô no banheiro, tá? Tá bom, meu anjo. Vai lá. Quem está? Tia. Você não apopiou tudo? Você não apopiou tudo, está em pé. Na mesa de Laurinho. Tia, eu só consegui voltar agora. Você me espera um pouquinho, mas já tô no número dois. Ok. Oi, Tia, eu vou começar a responder agora, tá? Tá bom. Tia, pode descer, por favor. Tia, a gente já fez a página 149. Minha filha, não é para fazer. É para pesquisar e resposta da atividade de aula. Você tá comprando o seu caderno. Tia, é que eu copiei e fiz ao mesmo tempo. Você já fez, beleza. Agora, vamos esperar os amigos. Tia, eu vou tirar a boca e fiz ao mesmo tempo. Tia, eu vou te falar. 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 Tia, você vai estar vendo esse escuro? É porque... Eu não estou vendo, Júlia. Pode ficar tranquila. Tá bom. Tia, é tudo para correção? Essas páginas? Nicole, essas páginas, você vai testar as perguntas, as perguntas de aula, Nicole. É da atividade de aula de história? Isso, Nicole. Tá. 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 Tia. 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 Não tem sítio exemplo de brincadeira, de brinquedos e brincadeiras indígenas? São quantos brinquedos e quantas brincadeiras? Tia. 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 hoje não é matemática. Gente, eu não falei que você matemática não, Miki. É que a página é de matemática. Meu amor, qual a página está escrito aí? Lê aí, Miki, você copiou. 313. Isso daí não é matemática. Não, vamos lá. Olha, olha, olha. 249 até 303. 303. 249 até 303. Meu amor, tá lá. E aí, Miki, você copiou. E aí, Miki, você copiou. Eu estudava na minha escola. Eu tinha um amigo que tinha um avô índio. Indígena, legal. Obrigada. Acabei, tia. Quem acabou, por favor, responde a sua história, a atividade de aula. Vamos corrigir. Daqui a pouco. Meu Bruno, que é ele, não, hein? Tia, minha vó, primeiro. 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 Tia, eu já copiei, já respondi e agora eu já vou poder fazer a história do tira-dente. Você já respondeu as perguntas da atividade de aula? Eu respondi da de casa, vou responder da de aula. A atividade de aula. Tia, a pesquisa do tira-dente eu vou ter que fazer para amanhã, tá? Tá bom. Tia, tia, para fazer 312... É só duas páginas que a língua vai fazer? Tia, você vai na 249, pesquisa. As respostas não é até 349 até 313, entendeu? Mas eu estou na 313. Você já pesquisou a 249, 250 e assim vai até 313? Sim. Você já achou alguma resposta para botar no caderno? Não. Vai procurando, porque uma das páginas... Você tem que ler, Nicole. Você tem que ler, você tem que ler essas páginas concentradinhas. Aqui, professora. Na primeira página eu já acho que a chave encontrou. Nicole, vai lavar suas mãos, por favor. Meu anjinho, vai lavar, vai. Tia, é que eu vou fazer a página 312. Filha, vai lavar sua mãozinha depois, tá bom? Tá bom, vai agora. Tá bom, amor. Tia, eu já terminei... Eu já terminei aqui de casa. Eu já terminei aqui de casa, tia. Ó, vou dar mais 10 minutos. Eu ainda não corrijo. Ó, vou corrigir a atividade de aula, como todo mundo vai responder. Eu ainda não corrijo. Quando você acabar a aula, vai sentir. Ai, eu não respondi, ela não tira. Quer tirar? Não, não, não. Pra não responder. Não, não, não. Não, não. Não, não. É um dano. Não, não, não. Eu estava no rosto. Eu ainda não posso falar no rosto. Lávia, a luta do que eu estou fazendo, é uma loja. Agora é só as perguntas, para de ficar, com alguém, com coisinha, com coisinha. Agora é só as perguntas, para de ficar, com alguém, com coisinha, com coisinha, com coisinha. Olha só, primeiro é que você não pode ficar na casa, estamos em aula. Segundo, você nem vai responder uma pergunta, olha só. Vamos lá. Tia, eu já terminei de fazer o caderno agora, eu fiz o dever de casa e o dever de aula, e agora eu vou escrever a história do Tiradente. Muito bem, Mayara. Mayara, então você, quando começar a carregar, você me ajuda? Ajuda o Cente, ajuda o Cente. Parabéns, gostei. Então vai lá, vamos lá. Tia, você pode me ajudar na página 132? Filha, não é para fazer a página, não, não, filha. A página 132... A página 132, você já fez? Não. Mas, tia, eu não fiz. A página 132, você já fez? Já, já fizemos. Ah, mas o meu amigo está falando que eu não fiz. É, até a professora. Todo mundo aqui em sala fez. Fez? Tia, eu não fiz. Então, vamos corrigir outro dia, você me lembra. Hoje, hoje mesmo, a gente corrigiu. Tá? Mas já corrigimos e já fizemos essa página. Eu sei que eu fizemos. Tia, qual é a resposta correta dos quadradinhos? Cinco. Cinco. Coloca aí o número cinco, quatro, três, um, dois. Não estou chorando agora. Estou falando. Tia, é cinco? Primeiro quadradinho. Ele corre, espera só um momentinho que eu estou abrindo a parede do livro. Lembrando que já fizemos essa atividade, hein? Abre, onde está combinado a parede do livro. E aí? Abre... Obrigado. 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 Só que está errado. 249 até 263. 263. 233. Os índios de história, parte de história. Nicole foi para a geografia porque estava aqui. Ela não é irmão, não. Mas eu vou ajudar Nicole rapidinho. Algumas algumas grandes banquetas. Tá nervoso. Eu estou Polizeio para a geografia. No vios, por isso. Não, muito mais. Não é realmente. Falando, tudo mais. Isso aí. Não tem problema. Sim, é muito ruim. Não tem problema. Não tem problema. Não medir problema. Não tem problema. Não tem problema. Não, para me colhe, estou fazendo para me colhe. Pode me retirar, por favor. 160 é o quê, tia? 160 é o quê, tia, mas não está aparecendo para mim, não. Ô, tia, eu... Para mim, não está. Tia, eu já vi dessa página. Ah, não estamos. Tia, vocês estão em outra atividade, não, né? Ah, não estamos em outra atividade, não. Tia, eu terminei de fazer a minha história de Tira 10. Tia, eu também fiz. É, mas a minha história, eu vou ter que contar amanhã. Pode ir lá para a rede, para a atividade de casa, professora, por favor. Tia, eu já fiz a história do... Eu já fiz a história do Tira Dente, aí eu estou fazendo o livro. Entendeu? Aí eu já acabei o livro. A professora... O que é que foi, Elvin? Pode colocar lá na atividade de casa? Em qual questão vocês estão aí, de minha atividade de casa? Três. Nicole, tia, a minha, daqui a pouco vai apresentar. Abre aí nessa página que você falou, 312. Está aí na 312, Nick? Então, não precisa abrir. Vamos fazer o assunto, tia, tá? E... Geografia. Para a história, tá bom? Depois você volta lá em cima, porque eu estava fazendo uma coisa importante, tá, tia? Oi, tia. Eu vou falar no chat que eu acabei tudo, tá bom? Você já falou, meu anjinho. Parabéns, tá? Tia, acabei. Agora eu vou responder até o número 5. Tia, as páginas do livro de aula é 249 até 263, as páginas para a gente fazer? Tia, você pode me esperar, porque eu estou respondendo ainda a quadra. Eu vou esperar. Agora vamos fazer o silêncio de todo mundo. Você espera. Pode descer lá, por favor. Descer para onde? Acabou aí, Yasmin. Lá, para a atividade de casa. Já está, Yasmin. Claro, mas está botando que você voltou. Boa, subiu. Aí, Yasmin. Está aí, Yasmin. Tia, se meu áudio travar é porque ele está travando o ba... Está bom, tia? Tia, eu já acabei tudo. Já acabei a agenda, já acabei o livro. E já acabei a agenda do livro. E cadê? Eu, Pitty, se gravar, de olhar, vou perder, amiguinhos, reclamando, que vocês não param de falar. E eles querem se concentrar, gente. Vamos, gente, para o próximo, vamos. Lindo, parabéns. Yasmin, parabéns. Acabou de copiar, menina. Tia, eu já estava até pensando que ficou com calma, menina. Tia, vai tirar essa atividade. Aí, você acabou de copiar, Yasmin. Ah, não vou tirar mal, não foi isso, nem esse caso. Só que eu vou esperar, porque é uma atividade de pesquisa do livro. E vou esperar, não, ainda tenho que me terminar de fazer. Tia, nem precisa botar no livro, porque eu já fiz tudo. Tati. Tia, eu já fiz aí da parte da casa. Termina de copiar, então, Raíssinha. Não, já acabei tudo da parte de casa. Ah, então, Raíssa, já que eles estão fazendo agora as respostas, Tia vai colocar na cidade de aula, não vou você terminar, tá? Ok. Aí, Raíssa. Vai dar todo mundo, tá? Tia. Tia. Eu te ouvi, Nicole, fala. Eu te amo. Fala de novo, que eu não ouvi nada. Eu te amo. Eu também, tá? Tia, eu já acabei de copiar a história dele, mas eu acho que ficou muito curto, então eu posso copiar duas? Pode. Obrigada. Sim. Bem arrepentizinha a essa história, hein, Tia? Tia. 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 Tia, já me lembro. Para vocês pesquisarem, para falar que a brincadeira de tirar o dente, para não ter gente que tirar o dente, tem nada a ver isso. Tia. Então, para não falar bobagem, eles vão me pesquisar. Ele me deu pela independência do Brasil. Tia. Isso aí. Tia. Tia, estou no doido. O padre estava agradecendo, porque ele ficou muito doido. Tia. O que você pode falar com as famílias? Tia. Fala, Juliana, coloca a boca lá saída do áudio, por favor. Tia. Oi. Tem que fazer a pesquisa agora? Se você puder, pode desistir. Na hora que nós conseguimos, pode fazer mais tarde. Fala, Belinha. Tem amiguinho falando, Belinha. Camila, não deixa ninguém te cortar. Não deixa ninguém te cortar. Tá, Juliana? O que é isso que eu tô falando? O que? Qual o nome disso que você fica? Isso, é. Ei, uma brinquedo. Para aí. Deixa ele parar. Qual o nome disso? Eu comprei em 2018 Na feira Fala na linha Agora pode falar no amor Então é porque Eu já acabei De responder agora Tia Belinha, eu não sei se você está reparando Mas eu estou Você está reparando Você está reparando, Belinha Que você está lendo devagar Falando devagar Está mudando Como você está falando Sim, eu estou reparando Isso também Graças a Deus, viu? Então o segredo é esse Falar com calma Pensar antes de falar Pensar no que vai falar E aí você vai ver Como você vai melhorar Com o tempo vai acabar tudo É verdade Mas tia É assim Se você me chamar e não falar nada Porque eu vou ali Pegar o Carregador do meu computador Tá bom? Tá bom Tá bom, meu amor Tia Coloca a boquinha Pera Saindo do áudio Por favor Eu já estou com a boquinha no áudio Ah, agora melhorou Agora você está Eu já estou aqui no 3, tá? Muito bem E tia vai descer Meu anjo Isso é uma lua de patroão Parabéns Tia desceu, tá? Tia, agora eu estou fazendo a pesquisa Estou apagando as coisas Que não está cabendo Estou refazendo Já estou na descrição É, porque enquanto a raizinha está copiando Vocês estão respondendo as pessoas Eu vou também ao banheiro Ao banheiro Tá Estou refazendo Aqui, acabei na história do tiro deles. 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 Aqui, acabei na história do perigo. Aqui, acabei na história do tiro deles. Oi, menina. Você vai falar? Menina, a Tia Mila não entendeu. Você vai falar? Deixa você ler? Eu vou escolher uma questão pra você resolver pra gente, tá? Então tá, a Tia vai te chamar. Te amo, tá? Hoje você nem falou que ama. Vou de novo, você tá tudo com a minha mãe. Eu falei, Tia, eu falei que não é Tia. Ah, não te amo, Tia. Voltei, Tia. Tá bom, meu mãe. Fala, Davi. Tia, tem uma coisa muito interessante que eu vi. Que quando você ativa as legendas da aula, não fala em português, fala em inglês. Eu? Sabia, não. Tia. Tia. Fala, Júlia, Tô. Posso falar, Tia? Eu posso ler a minha... Eu... Eu posso ler a minha história do Tiradente? Agora. Ah, calma aí. Primeiro, Júlia, acaba o jeitinho. Vai, Júlia, olha só. Tá bom. Eu estou apaixonada, porque... Tia, tá chovendo. Tia, tá chovendo. E muitos quiserem. Júlia, você vai ler com calma, tranquilidade, para podermos entender a sua pesquisa. Quando você acabar, Mayara vai ler a pesquisa dele. Quando Mayara acabar, Mayara vai te fazer uma pergunta, tá? Dentro do contexto Tiradente. E você também vai fazer uma pergunta para Mayara. Ok? Vamos começar a treinar. Isso agora vai ser toda semana, se Deus quiser e Deus quiser. Turma de quarto ano. O ano já está terminando. Então, vamos estudar. Ok? Então, vamos lá. Júlia, pausadamente, calmamente, vai fazer a leitura. Pode começar, meu anjo. Dayana, sai do chat. Posso começar, Tia? Júlia, pode começar, meu anjo. Tiradente foi unico-desenvolvido na Inconfidência Mineira, a ser condenado à morte. Após a programação da República, ele foi transformado em herói, Joaquim Júlia dos Silvas Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradente. Consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Foi isso que eu consegui achar, Tia. Ok. Agora, a concentração que é a Mayara. Vai, Mayara. Mayara. Tiradente foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado. e foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. Após a proclamação da República, ele foi transformado em herói, de uma família de origem humilde. Joaquim José nasceu na Capitânia de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. Tiradente foi importado pela independência do Brasil. No século XVIII, o Brasil era uma colônia portuguesa que gerava grandes lucros para sua metrópole, em função do ouro e dos diamantes que haviam sido descobertos na região, que ficou conhecida como a das Minas Gerais. O que disse Tiradente? Ó... Com licença, tia, acabei. Tá, parabéns. Preste atenção. O que disse Tiradente? No dia 21 de abril de 1792, Tiradente foi enforcado, decapitado e esquartejado em praça pública, como exemplo para toda a população. Acredita-se que, antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Que legal, né? É muito bom. Às vezes, você fala assim, ah, por que eu quero saber disso? Gente, faz parte da nossa história. É muito importante. Você não sabe a importância, né? Tudo que aconteceu no passado, reflete no hoje. Então, é que... É pra ter o que a gente tem hoje em dia. Isso aí. Agora, Júlia, ali, o primeiro... Júlia vai fazer uma pergunta. Júlia, sendo que a pergunta que você fizer, você tem que saber a resposta. Não adianta você querer tirar uma coisa do nada, tá? Sem saber a resposta. Pode fazer, Júlia. Qual era o nome verdadeiro de Tiradente? Maiara. Joaquim José. Acertou, Júlia? Acertou, só esqueceu da Silva. Joaquim da Silva Xavier. Joaquim da Silva Xavier. Joaquim da Silva Xavier. Maiara, faz uma pergunta. Tia, eu tenho o Xavier no meu nome. É, eu sei. Agora, Maiara vai fazer uma pergunta para a Júlia. Tiradente nasceu aonde? Minas Gerais? Acertou. Muito bom. Acertou. Olha que legal. Vocês fizeram a pesquisa hoje e já entenderam um pouquinho, né? Eu também entendi, Tia. Eu também entendi, Tia. Não combinamos nada. E ficou aí, está ficando legal. Muito legal. Isso aí. Tia, eu também entendi. Tia. Tia. Tia, Gigi, Gigi falou que ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês que ela. É. Viu? Que interessante. O Davi, você fez a pesquisa, não, né? Sim, não. Não, eu ainda estou respondendo. Isabela, você fez? Sim, eu também fiz. Sim, eu fiz. Então, tá. Isabela e Dayana. Primeiro, Belinha vai ler. Dayana de Rigualdi. Vai, Belinha, leva a pesquisa, por favor. Tira dentes. Tá. Olha. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tira Dentes, veio de uma família de origem humilde. Joaquim José nasceu na capital de Minas Gerais em 12 de novembro. com a morte prematura dos pais e Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo da sua vida. Olha, Tônia. Tia, eu fiz duas pesquisas, eu posso falar as duas? Vai, Dayana. Eu fiz duas pesquisas, eu posso falar as duas? Pode. Primeiro, eu fiz isso daqui. Tira Dentes. Tira Dentes. Joaquim José da Silva Xavier, ou Tira Dentes, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e à vista político brasileiro, que atuou nas capitâneas de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Aí depois eu fiz isso daqui. Tira Dentes foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. Após a proclamação da república, ele foi transformado em um herói de uma família de origem humilde. Joaquim José nasceu na capitânea de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746. Excelente pesquisa. Parabéns. Agora, Belinha vai fazer uma pergunta para a Dayana. Posso agora perguntar para a Dayana em que dia o Joaquim José nasceu? Dia 12 de novembro. Já acertou. Muito bem. Agora, Dayana, uma pergunta para a Belinha. Pia, pode fazer história debaixo do Ciente? Vai! Vai, Ana, faz uma pergunta para a Belinha. Tá bom. Onde Joaquim José nasceu? É, Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais. Certou. Muito bem. Maria Clara, fala meu amor, parabéns menina. Eu queria saber se eu podia ler o meu. Mas quem fez? Mas quem fez? Maria Clara, lê o seu favor. Ô, Tia Mila, eu tô fazendo o meu, mas já tá acabando. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Tia. Então, a dupla será Maria Clara e Davi. Calma aí, Dadá. Vai, Maria Clara. Ô, Tia, é que eu tô na metade do meu texto, mas não tá acabado. Falta bem pouco. Vai, Maria Clara. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos no momento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. De uma família de origem humilde, Joaquim José nasceu na Capitânia de Minas Gerais, em 12 de novembro de 1946. Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como de dentista amarrador, função que lhe deu o apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, porém, foi no posto de Alferes, nos quadros da Cavalaria Imperial, que Tiradentes alcançou certa estabilidade. Que pesquisa maravilhosa! Tia, pode fazer a história do Tiradentes debaixo do ciente? Claro, parece que eu já não vou falar o nome, amor. Ah, tá, obrigada. Maria... Ai, meu Deus, eu esqueci. Quem pediu a irmã? Maiara, Maiara! Vamos corrigir a atividade de aula para a tia? Tia! Tia, minha mãe pediu para eu ir rapidinho, ela já volta, tá bom? Tá. Tia! Tia! Uou! Depois da correção é o quê? Voltei tia, eu posso fazer a coisa do chat? Não, não. Que tia está aqui fazendo? Oi tia Tia, eu vou falar É o que eu Tia, eu botei diferente Eles a consideram como uma grande mãe Também, tia Tia, eu botei diferente Eu botei diferente Eu botei diferente Tia, eu botei diferente Porque eu não sei se é certo Ó, o certo é isso aí É isso aí Tia, eu coloquei alguma coisa Está na página 249 Primeiro parâmetro Tia, eu coloquei Eu coloquei uma coisa Relacionada a isso também Tá Professora, posso falar Eu coloquei Tia, você não falou que eu ia ajudar você Tia, eu botei uma resposta Tia, você não falou que eu ia Tia, você não falou que eu ia ajudar hoje Professora Pode, olha só Quem escreveu mais Não tem problema, tá? Está até aqui Maravilha Ô, professora Eu posso falar o meu Yasmin Fala só o número 3, por favor Não, eu vou falar Que eu coloquei lá no número 1 Yasmin É só o número 3 Eu também queria ir Então eu posso te ajudar No 5 Não faço, Marinha E as minhas crevas São os povos indígenas Que eu não falo com a natureza Aqui na sala Eu coloquei Eu coloquei Igual, tia Só muito importante Para os povos indígenas Tio, eu botei igual A questão 3 Está na página 250 Abra a página, por favor Tia Tio Tio Eu botei isso daí Professora, posso falar Como eu coloquei O número 1 Tia Professora O que é que ouve, Yasmin? Posso falar Qual é que eu coloquei o meu Número 1? Tio, Marinha Tio, posso falar A B Eu quero ver se ele está certo Fala, Marinha Lá, Marinha Lá, Marinha Lá, Marinha B As plantações De alimentos Dos povos indígenas São geralmente Pequenas Sem o uso De substâncias químicas Dessa forma Desgaste do solo É menor E os alimentos São muito mais saudáveis Tia, eu posso falar Tia Pode falar Tia Eu botei na letra C Casa de animais Apenas para o seu sustento Isso aí Apenas para o seu sustento Como é que eu coloquei ele assim? Ô, professora Tia Vamos precisar A carta número 1 Posso falar Que eu coloquei? Olha, Yasmin Número 1 Fala Só que eu quero aprender A se relacionar Com a natureza De forma respeitosa Tá certo? A mesma coisa Que colocamos, meu amor Certo? A mesma coisa Tia Tia Eu já acabei Meu texto Depois da E Yasmin E Yasmin A número 1 Que você falou Tá errado Essa resposta É a número 2 Tia A minha Na número 2 Eu posso falar Pra você Pra ver Se for certo Tô A resposta A resposta certa Da número 2 É que está aí É essa que a Mila colocou Se tiver diferente Está errado Está tudo no livro, gente Como os povos indígenas buscam Escutar os comuns naturais Tia Fala um pouquinho mais alto Por favor Ela está na quadra, Ju Sim Sim, é porque eu não estou escutando Não está fora Não está fora Crianças Olhem a apresentação Aí na tela As respostas estão aí, gente Não, tia Não é disso, não É porque às vezes Você está falando outra coisa E eu não consigo escutar Entendeu? Olha Fala só a resposta da pata Por favor Tia, eu não estou escutando Tia Não dá pra escutar nada Quem fez a número 4? Eu não consegui fazer a pata, tia Eu estou falando um pouquinho mais alto Eu estou falando muito alto Mariana, explica pra você nos parte junto Ele está Ele está Muito bem Diferentes Diferentes Pensas Muito bem Raíssas Religiosas Muito bem Eu gostei 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 Oi Parabéns Crianças Vai ser Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Aqui, ó No número 5 Posso falar, tia? Ô, professora Bota lá em cima Um pouquinho, por favor Eu gostei Bota lá em cima Se você quiser me ouvir Eu vou tentar botar aqui no fone Pra ver se eu te escuto Bota lá em cima Por favor Qual que é a história, Asmin? Aí Bora, Asmin Tá, já estava aí um tempão, hein, menina? Camila Eu vou no banheiro Se minha câmera estiver desligada E você me chamar Porque eu estou no banheiro Tá Escreva como cada povo indígena Costuma analisar suas moradias em aldeia Eu coloquei moradias em formato de ferradura Tia, eu coloquei É Pode falar, coloquei, tia? Moradias em moradias no Brasil Que vivem na entrada do Mato Grosso Organizam suas moradias em forma de ferradura No centro da aldeia Eles costumam realizar suas festas Rituais, religiosos É É É É Brincadeiras É isso aí É porque o meu não deu tudo Eu coloquei pequenininho Não Munduruku Eles Constroem suas moradias próximas aos rios Constroem Eles constroem suas moradias próximas aos rios Os mundurucos têm aldeias no estado do Mato Grosso Coisa delas que estão colocando muita coisa Eu já coloquei até Mato Grosso Não Munduruku É A gente está fazendo a avaliação Cê Bororó Bororó O grupo É É É É É É É É indígena É que habita É o estado do Mato Grosso E são As reunidas No espaço da aldeia O estado O estado O estado do Mato Grosso O estado do Mato Grosso Vai dar para falar O estado do Mato Grosso Redondas Redondas E Dispostas Na aldeia em forma de ciafuna. Ok? Eu tô embora ou não? E ou não nomes? Vivem em aldeias em aldeias é formada por apenas uma moradia chamada de chabono. Por apenas uma moradia chamada chabono. Sabono. É porque eu não soube falar mais, não é isso? Tia, eu não consegui conectar no fone, mas agora estou te ouvindo um pouquinho mais. Sabono. Sabono. ó, vírgula. É, ó. Uma. Aldeia casa. Aldeia casa. Tem que ter isso também. Bastante ó, vou falar. Tia, ó. Tia, ó, vou falar. É uma de a casa bastante ampla e habita por várias famílias. Por várias famílias. Pronto. Tia, eu não consegui copiar o Lululú. Tia, eu não consegui copiar o Lululú. Tia, a gente está aí. Tia Mila, é... Tia Mila, posso ler meu texto? Agora vai ter mais um pego. Tia, os amiguinhos fazerem o conhecimento para dar e copiar. ó, Tia Mila, eu posso ler meu texto do Tiradentes? Posso? Sim, na letra na do D, eu copiei até chamadas de xabonho, tudo bem? Não, porque tem que tem que explicar o que é. É uma aldeia casa. bastante ampla e habitada por várias famílias. Ah, não está dando falar que ele não... Ô, Tia Mila, eu posso ler meu texto do Tiradentes? Coloca a resposta. Ele está... Vambora, gente, está dormindo? Vamos, vai orar rapidinho. Calma, gente, você pode ir, calma aí. Tá. 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 Tchau. 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 Eu acho que ela foi andar na sala e... Não, não foi não. Ela foi no banheiro. Ela foi no banheiro? todo mundo que tem que ir no banheiro, né? Tchau. Tchau. Essa meia namorando o anodio. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tia Mila, eu queria te fazer uma pergunta, então é porque eu sempre quis Eu sempre quis saber diferenciar e estudar números romanos, eu sempre quis, porque a gente nunca estudou isso aqui na Alba, números romanos, eu não sei diferenciar isso Ah meu amor, caramba, você falou isso comigo né, deixa eu pensar, sexta-feira né, sexta-feira é matemática né, ou amanhã? É ciência, tia, não é sexta-feira? Amanhã, 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 se Deus quiser e ele quer, que ele nos permitiu, já permitiu, eu vou começar a apresentar para vocês números romanos Isabel, Isabel está me pedindo Obrigada Deus, você é maravilhoso É que eu, é que eu gosto, é que eu nunca ouvi isso daí Ô tia, na minha... Eu vou apresentar sim Eu também gosto muito, no primeiro ano eu já aprendi, mas eu, com o tempo, já esqueci já A gente já perdeu os números romanos, mas a gente esqueceu Tia Mila, na minha casa não tem como eu esquecer Tia Mila, na minha casa não tem como eu esquecer, porque o relógio, o único relógio que tem na minha casa é romano É, tem também, é difícil né É Ah, eu sei diferenciar as histórias, então... Professor Aqui Fala menina É, professora, tem mais alguma atividade para fazer? Fala no final aqui, ó Ó É, eles a consideram como uma grande mãe Tia Tia Professora Ó tia, agora eu posso ler meu texto? Tem mais alguma atividade para fazer? Tia Você pode descer um pouquinho, por favor? Eu tenho um duro Tia vai descer Ô tia, tia Mila, pode ler um pouquinho? Ô Natália, eu quero, eu quero, é... Tia Vai dar de ler meu filho Tá Joaquim José da Silva Xavier Apelidado Tiradente Foi um dos participantes da economia mineira Movimentado que tinha como objetivo Proclamar a capitânia Capitânia de Minas Gerais Como uma república Independente Sentenciado por traição Recebeu como pena A morte por enforcamento Enforcamento Foi só até isso que eu consegui fazer, tia Agora, Maria Clara Maria Clara Tia Oi, tia Ah, tia, tem mais uma parte Agora que eu fiz ver Porque não deu no meu livro Uma pergunta para a Davi Maria Clara Faz uma pergunta para a Davi Por favor Tá Tá bom, tia, peraí Davi Qual é o mês que Joaquim José da Silva Xavier Nasceu? Novembro Acertou Acertou Agora, Davi Uma pergunta para a Mariazinha Tá Em que ano Joaquim José da Silva Xavier Morreu? Peraí Que eu só botei aqui Quando ele nasceu Não quando ele morreu Ah, em que ano Que ele quer saber? É Que ano Ele morreu Eu sei 1792 É que eu não tinha botado Tia Eu não sabia Eu sei Eu sei Eu não sei Eu não sei Onde tem que estar Onde tem que estar Onde tem que estar Tia Você é a senhora Estamos certinho Quem me chamou? Juju Juliana Fala, meu amor Ô, tia Tá acabado Porque depois eu tenho Espintadora Já acabou já Tá, amor? Estamos na nossa pesquisa Mas tá acabado Tá? Tia Já acabou a aula? Tem quase 10 minutos, tia Não Pega atenção Professor, tem mais alguma atividade pra fazer? Não Estamos terminando a palestra pesquisa de tiradões Tá? E tem amiguinhos ainda copiando aqui A amiga vai esperar Ivo Por favor, número 2 Tia Ivo, responde O que é o meu filho? 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 Deixa eu ver a sua carreira Se você tiver mentira Eu vou mandar um bilhete pra tua mãe Eu vou te levar lá no tia Bete Ô tia A minha mãe Falou pra você Porque eu me trazei Pra mãe o quê? A minha mãe falou pra você Porque eu me trazei Não, ainda não Ela fala Normalmente ela fala hoje É porque eu achei Que era feriado Minha avó Minha avó falou que era feriado Aí Eu achei que também era feriado aqui A minha avó A minha avó Tia 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 Tia, agora acabou a aula Desculpa Tia 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 Amanhã Depois de amanhã Você vai ensinar Os romanos, né? Tia 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 Eu já vi um filme Sobre os romanos Aí eu queria aprender Muito mais Sobre como eles foram Quem são eles O que? Tiva Bete? Não Os romanos Quem são Eles são romanos, né Davi? É, mas Outra coisa Quem vai vir? Os romanos Ah Amanhã Boa tarde amanhã Vamos coisir o bebê Tchau professora Tia Se você não copiou Pode ficar no meu copiar Tô aqui Tia 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 Oi Tia 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 Até amanhã Tia 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 Até amanhã Tia 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 Ô, tia Oi Tchau, te amo Todo o amor do mundo pra você Ai, meu anjinho Um beijo Boa noite, tá, Rainha? Tchau, tia Tchau Tchau Não adianta me enganar não Porque aqui na sala tem gente campeando Amanhã eu vou pedir pra ver caderno Por caderno aí em casa Vocês vão ver só Tá bom, tia Vou sair que eu tenho que ler aquele livrinho Da Dona Palavra, tá? É Olha só Vai andando aqui pra sala também Olha o livro Dona Palavra, hein? Pra sexta-feira Depois da manhã, hein? Eu tô avisando isso, hein? Tia Eu trouxe um livro da Dona Palavra Muito bem Olha o livro está fácil Você pode fazer a leitura em casa Aí tem questionário pra responder Tia, posso fazer aquela brincadeira que eu falei? Tchau, tia Tchau, tia Te amo Tchau, tia Tchau, tia Te amo Tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Eu vou entrar pra sua mãe Tia Tchau, tia Vamos, professor. Meu filho, você vai doce material? Gustavo, você vai doce material? Não tem nada em baracadeira? Não, só que tem algo. Não tem nada em baracadeira. Ah, o filho. Falei que a sua mãe está lá. Tá? Todo o mesmo. Tá. O... Todo mundo guardou material. Bonitinho. Gustavo, tenta me saludar, por favor, meu filho. Tenta, meu filho, que é chininho, vai. Tia. Oi. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. I can't feel bad, baby. Tia. Oi. Pode sair ou não? Pode, meus filhos, pode sim. Oi. Tia. Oi. Beijo, até amanhã, meus filhos. Tia. Tia. Amém. Tchau.